E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão bacana para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o combate contra Minato Eu já postei dois combates aí, um deles contra um dos caçadores Zambu e o outro contra Nagato Agora esse daqui é contra Minato, que foi postado por Daniel Zero A localização de Minato aqui no mapa é aqui, bem neste ponto aqui na rua Tá vendo? Entre a academia e a rua da namorada aqui do coraçãozinho A rua do meio aqui é onde você pega aquela pontezinha Dá para ir a pé até lá Então, já vou ir com a katana, que vai ser difícil acertar ele com a katana Você só vai conseguir acertar ele com uma arma, uma metralhadora Então já pegue uma metralhadora aí Bacaninho a metralhadora, tá? Ou as bombas granadas Também é muito difícil acertar com qualquer outra arma, mano Ele é tão rápido que ele faz um jutsu de teletransporte Então, só você tá lutando armado também Porque ele vai usar o teletransporte dele e vai ficar atirando em você Então ele vai aparecer bem aqui, deixa eu demonstrar aqui Passando aqui a rua do coraçãozinho Nesta rua aqui, ele já vai aparecer bem aqui Olha, quer ver? Ele vai explodir bem aqui no meio Olha ele aí Olha o minado aí Então, sempre rápido Sai da frente, ele atrapalha Não, mas ele fica sem teletransportante Olha a velocidade, ó Deixa eu ir para um lugar que tenha menos veículos Que ele venha atrás de você Olha ele ali, ó Olha o teletransporte dele Olha que bacana Olha, não dá para ser rápido Porque ele se teletransporta muito rápido Você bater com a katana Muito rápido, ó Cadê? Ó, tem os membros de gangue aqui, ó Que são seus amigos Aonde eles apontaram é onde o Minato está, ó Reparem É uma dica para você, ó Ficou preso Olha, ele já saiu Ih, ficou preso Miserável, ó Miserável saiu Miserável saiu Se pegar nele, a energia dele demora muito para desaparecer. Oh, ele já tá aqui. Muito louco esse molde aqui, ó. Eu achei muito legal o teletransporte dele. Cadê ele? Onde ele está? Caramba, mano. Cadê ele? Muito rápido! Muito rápido, mano. Caramba, eu tô tonto já. Ah, esse fogo aqui, eu acho que é ele que tá fazendo esses jutsus com fogo aqui, ó. Olha. Se eu conseguisse ver aonde ele está? Pega o Kakun aí, ó. É, os jutsus dele também. Parece que ele tá fazendo esses jutsus com fogo. Miserável. Pega uma arma. Deixa eu ver um pouquinho pra longe. Olha aí, agora dá pra ver É só segurar a mira Olha aí, o jutsu que ele joga de fogo É isso mesmo, ele joga um jutsu Toma aí, o jutsu Ele deve sair da frente Mano, muito difícil achar ele Muito difícil, até um combate acirrado mesmo Confusão Caramba, ele sempre desaparece na hora que eu vou pegar Peguei Peguei, vou pegar Vai, 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 vai Olha como é demorada a energia dele para diminuir Consegui subir Mas esquece que ele não transforma Dentro da parede Não sai de perto que ele volta Pega ele Pega Sai da frente Caramba, muito difícil Muito difícil mesmo Vou sair do meio daquele zumbugarelo ali Sai da frente Nos atrapalhando Tô vendo que não vai ter jeito Vou tentar usar o Gedomazor Perto dele Quando ele chegar bem perto Pegou? Não pegou Miserável Fui É difícil Tá de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.